Renata, eu queria saber o seguinte, por exemplo, como era a reforma da Previdência, como está e como vai ficar? Já falou filha, ó vovó, calma, calma gente, não vai passar essa reforma, não vai passar, os caras vão passar um pano, vai continuar. Tinha história dos 55, 60 anos, depois 65, 60, aí a soma de 95 com 80 e agora parece que é uma nova reforma, eu queria saber... Eu queria saber como vai ficar e o que isso atinge ao jovem, a quem já está no mercado de trabalho e a quem está quase se aposentando. Tá bom, então a reforma da Previdência que o governo propôs, ela é necessária, ela é urgente e é errada. Ela é tão pobre tecnicamente que parece que foi feita por estagiários. E eu vou citar duas coisas básicas aqui. A fórmula de cálculo, né? A fórmula de cálculo é 51 mais 1% por ano trabalhado. Isso é a mesma coisa que o Emílio chegar e dizer, não, eu quero 45. Daí o carioca chega e diz, não, vamos colocar 48. O Evandro diz, não, não, vamos colocar 55 mais 1. Aleatoriamente se escolheu isso. Então isso não tem fundamentação técnica e contraria um dispositivo constitucional, ela vai ser declarada inconstitucional se for aprovada. Porque o artigo 201 da Constituição diz que a Previdência Social tem que ter equilíbrio financeiro e atuarial. Traduzindo isso, o que que quer dizer? Uma conta de resultado zero. Você vai receber de aposentadoria o que você recolheu de contribuição. Como é que isso está espelhado? No fator previdenciário. Fator previdenciário é uma conta de resultado zero. Você recebe de aposentadoria o que recolheu de contribuição. Por exemplo, o fator previdenciário, ele combina alíquota, o tempo de contribuição e a idade da aposentadoria. Não tem idade mínima para se aposentar. O homem que cumprir 35 anos e a mulher 30, independente da idade, vai lá e se aposenta. A idade média tem sido 54 anos. Ora, se a pessoa se aposenta com 54, ela ainda vai viver até os 85 em média. Nós estamos falando em 31 anos de sobrevida. Como ela vai viver muito, a poupança dela vai ser dividida por 31 anos. E vai ser pequena. A aposentadoria. Agora, se ele deixar para se aposentar depois dos 60, a expectativa de sobrevida é a mesma. Até os 85. Como é um período menor de recebimento, a aposentadoria mensal dele aumenta. Essa é como vigora hoje. Aí, o governo tira essa fórmula, que é uma fórmula reconhecida no mundo todo. O Brasil é exemplo nisso no mundo. Para colocar essa coisa esdrúxula de 51 mais 1% ao ano. A pessoa, para poder se aposentar aos 65 anos com a suposta integralidade, tem que começar a trabalhar aos 16. Quer dizer, nós estamos desestimulando a educação, a cultura, a formação educacional. Porque só quem começar a trabalhar aos 16 vai se aposentar com 100% aos 65. Então, o primeiro grande erro. O segundo erro, o degrau. Se eu tenho um homem de 49 anos, 30 meses, 11 meses e 30 dias de idade, e o Emílio tem 50 anos, eu, que tenho 49 anos, vou ter que trabalhar, eu caio fora da regra. Eu vou ter que trabalhar até os 65. Eu vou ter que trabalhar 15 anos para me aposentar. E aquele que nasceu um dia antes de mim, vai trabalhar só quanto? Um ano e meio. Porque qual é a regra de transição que eu tinha proposto para o governo federal? A regra de transição tem que ser a seguinte. Todo mundo calcula em função da expectativa da aposentadoria, pelo tempo de contribuição, que é a regra que existe hoje, a única carência. Então, faz o seguinte, 50% a mais do tempo que falta para se aposentar. Se a pessoa está um ano da aposentadoria, ela vai participar da reforma da seguinte forma. Vai trabalhar um ano, mais 50% de um ano, que é um ano e meio. Se está dois anos, vai trabalhar dois anos, mais 50% de dois anos, que é um ano. E faz isso para todo aspecto. Você não pode ter os 50 anos, que é um degrau absolutamente injusto. Ô Renato, nós estamos falando aqui de nego normal. E um senador com mandato só? Peraí, calma, calma. Sem senador. Pera a MD, pera a MD, pera o quê? Ô Renato, por exemplo, esses caras que se aposentam, que são funcionários públicos, que têm esse privilégio de se aposentar com o que ganha na ativa, isso vai mudar? Já mudou, né? Porque antigamente era o último salário e hoje é 80% dos melhores salários desde julho de 94 até a data da aposentadoria. E a minha proposta é que seja tudo igual. Você não pode unificar os regimes, porque são atividades diferentes. Por que o funcionário público tem esse privilégio? Porque você tem categorias muito específicas, como os militares, você tem categorias como os magistrados, que têm exclusividade, você tem categoria como os professores, que têm um trabalho, vamos dizer assim, muito diferenciado em sala de aula. O que é a minha proposta? A proposta era que, por exemplo, se o fator previdenciário existe no setor privado, ele tem que existir no setor público. Se a idade no setor público hoje é 60 anos o homem e 55 a mulher, vai ser tudo 65. E o tempo de contribuição, a gente adotaria, na hora de você colocar no fator previdenciário, 5 anos a mais para as mulheres em função da dupla jornada. Quer dizer, a idade é a mesma, 65. Mas ela trabalharia 5 anos a menos do que os homens, em função da dupla jornada de trabalho. É muito complicado para entender isso aí. É um assunto, né? É? É. Por que é complicado? Se nós estabelecermos uma 35 anos de contribuição para o homem, a mulher teria 30. Aí ficou mais ruim. E 65 anos. Para você ter uma ideia de como essa fórmula do fator previdenciário é ideal para a reforma, com 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, o resultado é 1, integralidade. Então, ao invés de ter que trabalhar como na fórmula que o governo está propondo, 49 anos, a pessoa trabalharia 35. E se aposentadoria com 65 anos. Que é a intenção fazer o quê? Com que a pessoa se aposente mais tarde. Ninguém poderia se aposentar com menos de 65 anos.